Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou analisar a música Eu Me Rinto da Renascer Crazy Bora lá! Ok, então vamos aqui para o comecinho da música do Eu Me Rindo, tá bom? Aqui ela começou praticamente sendo cantada em coro, né? Mas mesmo sendo cantada em coro, dá para entender mais ou menos ali como é que você tem que cantar ela. Ela começa bem suave, né? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti E tudo está em ti Aqui é bem suave, começa bem tranquilinho, né? Se você olhar essa música aqui, é como se fosse uma oração, né? Você está orando, então é um comecinho de oração ali, você está aqui quando você fala A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti E tudo está em ti, entendeu? Tipo isso, essa voz aqui mais suave de oração Então, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti Tem que dar essa sonoridade de eu estou orando, ok? A mesma coisa a outra frase, né? A outra estrofe, né? Por ti vou caminhar Essa voz é Por ti vou caminhar Por ti vou caminhar Tu és uma direção O sol a me guiar E assim por diante O sol a me guiar Tem que dar essa sonoridade de eu estou orando, ok? O sol a me guiar Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Ok, então essa próxima parte aqui é basicamente isso também Na verdade, essas músicas que vocês cantam em coro E ainda por cima, assim, combinam bem aqui Que é uma oração Então você canta geralmente ela mais suavezinha, né? Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Com a mesma voz de Por ti eu vou caminhar Mesma voz, né? Tudo pode passar É bem suavezinho Tranquilo Então, ó Vou cantar a esprofe anterior E vou acrescentar mais esse pedacinho aqui dessa parte Pra vocês entenderem que é a mesma voz É aquela voz de oração Uma voz mais tranquila Sabe? Aquela voz assim Às vezes até quando você tá orando por alguém Sabe? Não tipo, orando sozinho Porque orando sozinho a gente pega uma voz mais suave Você tá orando por alguém Mas não por um todo de pessoas Mas por alguém específico aí que tá perto de você Que não é uma voz Quando você tá orando assim Por várias pessoas ao mesmo tempo Às vezes você Muitas vezes a gente joga uma voz mais forte Aqui não É como se você estiver orando por uma pessoa específica Que tá perto de você Sem microfone, sem nada Então Por ti vou caminhar Por ti vou caminhar Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol me guia Aí com a mesma voz Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Tudo nessa região aqui da voz Tá bom? Sempre o mesmo impulso que você usa Quando você vai falar Por isso que eu gosto sempre de fazer uma parola Com a voz falada e até a voz cantada Porque o mesmo impulso No mesmo jeito que você impulsiona a voz falada Você impulsiona a voz cantada Ok? Não cai com o pés Por ti vou caminhar Não precisa de tudo isso, né? Não precisa de tudo, né? Por ti vou caminhar Não precisa de tudo isso, né? Seu amor sejaicer O mundo pode passar, o teu amor jamais me deixará. O mundo pode passar, o teu amor jamais me deixará. O mundo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Então, vamos cortar essa parte. Aqui é só uma repetição. Agora, eu vou te ensinar um modo, que no geral, tá bom? Isso serve para qualquer música que repete a letra. O jeito de você não ter que cortar a música, ou simplesmente não repetir. Para não ficar repetitivo, né? Basically, a única coisa que você tem que fazer é. Se você falou uma vez nessa frase, quando você vai repetir, você precisa reafirmar. Então, por exemplo, é a mesma coisa que você vai falar assim, sei lá, chega no seu filho ou filha ou sobrinho ou sobrinha com marido ou esposa Ou seja lá, quem for, sobrinho, sei lá, enfim, e fala, vai tomar banho Aí a pessoa, ah não, aí você repete, só que você não só repete como você reafirma, vai tomar banho, entendeu? Como se fosse isso? Ou então, de repente, sei lá, ah, eu passei no vestibular Eu passei no vestibular, entendeu? Como se fosse uma coisa assim, uma reafirmação Tem que dar essa sonoridade de reafirmação Então, vamos lá, você começou do Ah, a ti eu vou clamar Aí a segunda vez que você vai fazer, você vai fazer assim A ti eu vou clamar Uma coisa assim, sabe? Ou, ah, por exemplo, a ti eu vou clamar Falei uma vez, agora eu vou reafirmar A ti eu vou clamar, entendeu? Então, vai cantando A ti eu vou clamar E agora, reafirmando A ti eu vou clamar Ainda com essa voz de oração, mas com um pouco mais de nervosidade Ok, então aí o que você pode fazer para tentar deixar isso aí de uma forma bonita Sem parecer extremamente artificial Você faz falado, né? Tenta pensar, tá, como é que eu faria isso falado? Como é que eu reafirmaria essa frase falado? Então, você primeiro faz aqui, ó Pois tudo está em ti Falei uma vez, tá, agora eu vou repetir Vou reafirmar Pois tudo está em ti Aí, aqui, eu dei uma ênfase na palavra tudo Uma, eu dei uma importância a mais Então, o que você pode fazer? Você pode circular ali a palavra tudo E falar assim, tá bom, essa daqui eu tenho que dar uma importância a mais Não é tipo, pois tudo está em ti Não é assim, tá? Isso aí você só dá um destaque ali na palavra Mas não significou nada aquele destaque, sabe? Só, pois tudo está em ti Parece só que você errou ou alguma coisa já aconteceu Enfim, mas é Pois tudo está em ti É uma coisa assim, tipo, uma importância a mais Pois tudo está em ti Sabe quando você faz coisas? Se você fala a frase Pois tudo está em ti Você não destacou o tudo Só por destacar Você destacou o tudo pra falar assim Pra falar de tudo Tipo, tudo, tudo Tipo, literalmente tudo está em ti É como se fosse isso, entendeu? Pois tudo está em ti É como se fosse Literalmente tudo está em Deus Né? Quando eu falo literalmente É literalmente Porque eu sei que tem muitas pessoas Que usam uma palavra literalmente Pra, tipo, colocar uma coisa meio aumentativa no negócio Não É literalmente É quando uma coisa realmente está acontecendo É tipo, realmente tudo Absolutamente tudo está em Deus É tipo isso, entendeu? Pois tudo está em ti Entendeu? Sempre que eu falo Então, tudo está em ti Você não precisa fazer mais força nessa palavra Só Pois tudo está em ti É, agora, refimando Pois tudo está em ti Tenta sempre dar esse som Essa reafirmação, tá bom? A reafirmação pode até ser dada para o corpo mesmo, tá bom? É só você pensar O que é que você faz se você fala isso Se fosse uma fala só Pois tudo está em ti Eu fiz assim Pois tudo está em ti Pois tudo está em ti Eu fiz um negócio assim Eu fiz Então, eu tenho que Mas eu fiz natural Quando eu fiz assim Pois tudo está em ti Viu que eu mudo toda hora? Não é a mesma A mesma expressão corporal Que eu uso quando eu falo tudo, né? Pois tudo está em ti Então, o que é que eu vou tentar? Eu não vou fazer a mesma coisa Pois tudo está em ti Só como se fosse uma coisa Ensayada Não Eu tenho que dar a ênfase Tipo, dá aqui, ó Dá lá Pois tudo está em ti Pois tudo está em ti Entendeu? Você tem que O mesmo impulso que você usa Para dar essa importância Para a palavra toda Você tem que Dar essa mesma importância Para o resto Enfim E aí você estende Tudo isso daqui Para esse parágrafo todo Aqui que a gente acabou de ouvir Entendeu? Então, toda vez Todo texto que você for repetir Você tenta Dar aquele ar de reafinação Ok? E aí você está em ti 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 Ó, uma coisa bem interessante Beleza, vamos falar desse refrão aqui Que eles ainda vão repetir mais algumas vezes Esse refrão Então, primeiro de tudo aqui Eu diria que esse refrão É para fazer uma voz de sorriso Que é para demonstrar Como se você estivesse falando isso Com uma felicidade Eu me rendo aos seus pés É tudo o que eu preciso para viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus, eis-me aqui É como se fosse isso, entendeu? Como se fosse essa voz É que você precisa passar Essa voz de sorriso Ok? E como é que você passa Essa voz de sorriso cantando? Sabe quando você... Ó, sabe quando você... Você não tem que ficar com uma cara de sorriso Tipo Eu me rendo aos teus pés Se você ficar com uma cara de sorriso O máximo que você vai ter é uma voz de xuxa ali Mais ou menos Uma vez meio assim Parece que você está falando com criança Sabe? Se você fizer com uma cara de sorriso A voz de sorriso não é a cara de sorriso Claro que quando você faz a voz de sorriso Você dá para os sorrisinhos ali e aqui Mas isso não significa que você tem que ficar assim Entendeu? Não tem nada a ver, tá? Isso daqui na verdade é uma sorriso falsa, né? Quando você faz isso aqui Entendeu? É uma sorriso falsa Agora A voz de sorriso É aquela voz que você faz Quando você fica super empolgado com alguma coisa Que nem fez aqui Entendeu? Então você precisa Tenta colocar isso na mais palavra primeiro Eu me rendo aos seus pés É tudo que eu preciso para viver Tenta colocar o máximo de felicidade ali na frase Tá bom? E aí depois para cantar Você canta com esse entusiasmo também Com esse som de voz Tipo assim, ó Vou cantar com o som da voz de sorriso Eu me rendo aos seus pés É tudo que eu preciso para viver Agora sim eu faço isso Eu me rendo aos seus pés É tudo que eu preciso para viver É diferente, né? Eu me rendo aos seus pés É tudo que eu preciso Dá até para fazer um negócio aqui, ó Vou pegar esse paninho aqui de lipólogos Vou tampar minha cara inteira E vocês vão perceber que é Qual que é a voz de sorriso e qual que não é Então, ó Vou tentar fazer o mínimo de expressão possível Eu me rendo aos seus pés É tudo que eu preciso para viver Agora com outra voz Eu me rendo aos seus pés É tudo que eu preciso para viver Tipo assim, entendeu? Então, é sempre com essa voz de sorriso, entendeu? Não é a cara de sorriso A cara não tem nada a ver, tá bom? A cara acontece também Mas é mais a voz de sorriso, beleza? E aí aqui, você vê que repete várias vezes, né? É bem como a música assim para o coro da igreja mesmo A galera ali que... Tem até a galera que não sabe o restante da música Mas sabe esse refrão, né? E aí muitas vezes aqui O bom desse instrumental da Renascer aqui É que o próprio instrumento faz a reafirmação aqui para você Então, você vê que aqui o instrumento deu uma pausa Assim, aí parece que a voz ficou mais forte Até parece uma coisa mais fervorosa Porque o instrumento começou a dar umas pausas ali Aí parece que ficou mais fervoroso Então, o próprio instrumento fez isso daí para você Entendeu? Então, por isso que ela é uma música Que você não precisa nem feitar muito para ficar bonita O próprio instrumental já ajuda muito Olha só Vou colocar no comecinho aqui De quando começou essa pausa no instrumento Aí você vai ver que o próprio instrumento vai fazendo o negócio ficar mais fervoroso Vou colocar no comecinho aqui Parece que eu vou fazer mais Vai ficar parecendo que eu estou cantando mais, mas eu vou cantar o tempo inteiro a mesma coisa Preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me lanço aos teus pés Tudo que eu preciso pra viver Pelo, sem frente O próprio instrumento vai achar Amém. 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 Tem um cor aqui fazendo uma segunda voz, que é o original, Jesus, Jesus 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 Deus está aqui Jesus Deus E a de um mês de você rodar levanta uma pressão O instrumental ajuda bastante O ideal dessa música é isso É uma música até que se você enfeitar Enfeitar muito Fica esquisito Porque o instrumental ele já faz muita coisa Então se você pega para enfeitar muito a música Vai ficar bem esquisito Ok? Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau